Eu tenho um homem bom e... Luz, aqui... Luz, aqui... Ok? Ok. Ok. Luz, aqui... Corrente.... K7 O réu, o réu, o sábado, o sábado é para mim O salvo da minha terra é tarde que ir na moça do smado Quando ficava todo mundo mole E o sombra da minha terra deixa a gente mole Quando ficava todo mundo mole Quando ficava todo mundo mole E a moça do sol Eu, o meu amarelo 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 E aí E aí E aí